Piquinho! Bom dia! Olha! Tô gostando de ver suas dedicações e estudos, hein, amor? Tô, tô, amor. Apesar que, ó, na hora do nosso recreio à noite, eu percebi que você não tem se dedicado muito, não, tá? É, vou logo te avisando. Aluno que não come merenda não passa de ano, tá? Ai, amor. E que isso? Tô trabalhando muito. Fica difícil, né? Difícil é estudar com essa porcaria de internet. Tá parecendo até a tua tia da oralista quando chega da rave. Como? Travada. Luciana, sabia que eu não consegui fazer a inscrição do supletivo? Hoje é o último dia, tá? Você tem que fazer, estudar, amor. Tem que pensar no futuro, Américo. Quando eu penso no futuro, eu só lembro das 18 prestações da máquina de lavar. Eu não quero que o papai volte na escola. Ah, meu amorzinho. Você vai ficar com saudade do papai, vai? Não. É porque se você for, quem que vai cozinhar pra gente? Ô, filha, fica tranquila. Ele vai fazer supletivo. As aulas são online, são à distância. Ah, então você já passou, pai. Você é especialista em manter a distância da escola. Ah... Filho, isso é passado, tá? Logo, logo, teu pai vai estar com canudo na mão. Canudo? Ha, ha, ha. Canudo. Cobre só usa canudo pra fazer filho. Quando faz, olha o que que dá, ó. Um cabeçudo e uma cabecinha a outra. Acordou cedo, foi? Deu formiga na tumba? Ai, que piada engraçada, fracassado. Ai, tia, pelo amor de Deus, eu quero marido formado. Dá um tempo, né? Tem engenheiro, tem médico, tem advogado. Eu mesma tô pegando um designer gráfico. Ih, então aproveita e pede pra ele fazer um photoshop na tua cara. Opa, cheguei. Bom dia, família. Bom dia, tia. O dia não está bom e você não é da família. Vocês não sabem. Ó, eu tava fazendo um videozinho na internet da minha pessoinha assim, quando de repente... O celular se assustou quando te viu, achou que era um vírus e te ligou sozinho. Não, não, não. Quando de repente... O que que eu vejo? O Cris. O Cris lá fazendo uma dancinha e recebendo um monte de like. Tá vendo porque que eu não gosto de vocês dois na internet? Do nada aparecem umas coisas bizarras. É fora da internet também. Também é fora da internet também. Tá vendo? Tá vendo? Isso aí? Isso aí. Isso aí, perfeito. Isso aí? Isso aí. Música Família linda... Rica! Não tem mais idade não. Não tem mais pena. Família bom dia, família linda! Olha, eu tô com uma felicidade tão grande que não cabe em mim. E nem tua coca tá cabendo, que eu tô sempre vendo teu cofrinho. Ô, Américo, por favor, por favor, quer saber, eu não vou perder tempo com você hoje não, porque tempo pra mim é like, e adivinha quem tá bombando na internet e com mais de 300% de aumento na visualização. Gente, nossa, isso me lembrou, foi os juros do meu cheque especial, isso sim. Tira o cheque e deixa só o especial, que esse sou eu, seu irmão Cris. E não se fala em outra coisa, só se fala na dança da tartaruga do Cris. Tartaruga é a velocidade do meu celular, viu? É por isso que eu ainda não consegui fazer a minha inscrição. Ô, Cris, você tá sobrecarregando a internet. Ah, Américo, não exagera, tá? Baixar um videozinho não pesa nada. Mas o Cris pesa. Bom dia, seu Rodolfo. Américo, a sua mãe assistiu o video do Cris na internet, dançando, e quer que eu dance igual. Só que eu não levo jeito, eu não tenho esse corpo mole, meu filho. Ô, pai, da cintura pra baixo, o senhor já preenche os requisitos. Só que eu não sei dançar essa dança de hoje em dia, Américo. Por que o senhor não faz que nem o Miguel ficar só na dança da mãozinha, se é que o senhor me entende? Ah, já sei, Américo. Eu vou chamar um professor de dança pra vir dar aula aqui em casa. Não, aí que o senhor vai dançar mesmo, aí não tem jeito. Depois vai ficar reclamando que a mamãe fica ralando na boquinha da garrafa. Ô, pai, eu vou desligar, sabe por quê? Essa dancinha do Cris aqui já tá me causando problema, tá bom? Depois eu falo com o senhor. Tchau, beijo. Ai, nossa, esse papo aí me tirou até o apetite. Bom, eu vou descansar, porque eu sou um bicho do mato. Ah, por quê? Ah, porque eu durmo de dia e caço à noite. E eu, eu adoro uma Juma Marroa. Ah, mas infelizmente a sua vara é muito pequena pra cupucar a minha onça. Ô, Cris, como é que você vai parar com essa dancinha ridícula, hein? Olha, galera, sabe qual o problema de fazer sucesso? É a inveja que tá no coração das pessoas. Ih, não é cofrinho, não. É banco central, hein? Ai, gente, ó, eu tô atrasada, viu? Américo, ó, você resolve esse negócio da internet com o Cris e faz sua inscrição hoje sem falta. Vambora, criança. Ih, dá pra ter falta em inscrição de supletivo? Não sabia que tinha lista de chamada. Pelo amor de Deus, vambora, criança. Américo, arruma essa casa, tira essa poeira e lava as cortinas que estão sujas de fazer vergonha e esfrega esse chão, entendeu? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Beijo, Bilô. É isso aí, galera aqui que tá me acompanhando, vocês mesmos. E o que que acontece? O Crisão aqui tá chamando você, os Crislovers, pra esperar que daqui a pouquinho hoje vai ter uma participação de um amigo meu, o Chaminé, dançando aqui pra vocês. Ah, é pra dividir a vergonha, né? Eu, olha, eu também quero tentar fazer essa dança da tartaruga. Me ensina. Ô, tio, o casco do senhor já tá mole, ó. Não, deixa, deixa aí, deixa aí. É, é, é. Eu vou até adaptar pra ele. Vamos lá. Porque faz sucesso. E o que faz sucesso a gente tem que aprender, não é verdade? Você vai ver, meu sobrinho. Vou adaptar, olha só. Bota uma artritizinha pra um lado. Artriti. Junta a outra artritizinha. A outra artritizinha. Isso. Pode virar até mais o pé se você quiser. Isso. Perfeito. Meu Deus do céu. Ele é corupira. Meu Deus do céu. O que se alimenta? Onde vive? Agora, levanta um biquinho de papagaio. Aqui. Uma bursitezinha pra baixo. Aqui. E se remexe, seu astrofo. Se remexe, seu astrofo. Rodando. Vira, seu astrofo.